Eu gostaria que você perguntasse, você falasse, não perguntasse, mas você falasse Para a pessoa do seu lado, diga para ela, eu sou o teu próximo Aleluia Então nessa noite, nós vamos falar quem é o teu próximo Aleluia Lucas Aleluia Eu sou o teu próximo Eu sou o teu próximo, nós somos próximos uns dos outros Aleluia Lucas capítulo 10, versículo 29 ao versículo 37 Coloca para nós, fazendo um favor, NVI, se possível, em nome de Jesus Então o livro de Lucas Livro de Lucas capítulo 10, versículo 29 ao versículo 37 O versículo 29 diz assim Mas ele querendo justificar, se perguntou a Jesus E quem é o meu próximo, e quem é o meu próximo? O versículo 30, em resposta, disse Jesus Um homem, um homem descia de Jerusalém para Jericó Quando caiu nas mãos de um assaltante Esse lhe tiraram as roupas, esse foi o carro E se foram, e deixando quase morto E aconteceu, está descendo pela mesma estrada Um sacerdote Quando viu um homem Passou pelo outro lado E assim também o Levita, quando chegou Ao lugar e o viu Passou pelo outro lado Mas um samaritano Estando de viagem Chegou onde se encontrava o homem E quando o viu Teve em piedade dele Aproximou-se Enfaixou-lhe as feridas Derramando nele vinho e olhe Depois colocou-o sobre o seu próprio animal Levou-o para uma hospedaria E cuidou dele No dia seguinte Deu dois denários ao hospedeiro E lhe disse Curte dele Quando eu voltar Pagarei todas as despesas Que você tiver Qual desses três Você acha que foi o próximo Do homem que caiu Nas mãos dos assaltantes Aquele que teve misericórdia dele Respondeu o perigo na lei Jesus Ele disse Vai e faça o mesmo Irmãos, a pergunta dessa noite Quem é o teu próximo? Quem é o nosso próximo? Aleluia É muito importante aqui Essa mensagem, irmãos Eu quero dizer para você Que o tempo Vai se estreitar mais ainda Nós estamos numa reta final Não adianta querer esconder Debaixo das cadeiras Das mesas Não adianta querer esconder a Bíblia Não, irmãos Vai acontecer de qualquer maneira O Senhor Jesus disse Que vai acontecer A palavra já foi revelada Já foi selada Então não tem como Dizer que não vai acontecer A sua oração não vai mudar nada O que está escrito Vai acontecer Então para de orar em vão E faça o que a Bíblia manda fazer E essa passagem Essa mensagem É muito importante Para nós Nesses últimos dias Que nós estamos vivendo E vamos viver E o que ainda está por vir Porque nós temos que saber Quem é o nosso próspero Por isso que eu disse para você Você é o meu próspero Mas aqui Nessa mensagem Simplesmente o nosso próspero Não é Você somente saber Que o seu irmão Que está do seu lado Não é o seu próspero Não Eu queria que você parasse Para pensar nessa noite Um pouco a respeito Que é o seu próspero Dentro dessa mensagem Bíblia Que falou no teu coração Nessa noite Aleluias Glória a Deus O versículo 29 Fala Que um homem Querendo se justificar Ele perguntou para Jesus Quem é o teu próspero Irmãos Eu quero dizer para você Quando a pessoa Não quer fazer nada Quando a pessoa Não quer ajudar Quando a pessoa Não está nem aí Para o seu próximo Ela quer procurar Justificação Ela sempre quer Justificar alguma coisa Aleluia Mas no versículo 30 Jesus começa Para falar Para esse homem A respeito De um homem Que descia Jerusalém Para Jericó E que caiu Nas mãos De um assaltante Aleluia E no versículo 31 E no versículo 31 Fala a respeito De sacerdói Que descia Naquele caminho A Bíblia fala Sobre um levita Fala Fala sobre um sacerdote E um levita Que descia Naquele caminho E também fala Do salmary Que descia Naquele caminho Mas enfim Eu queria que você Refletisse Essa mensagem E parasse Para pensar um pouco Quem é o seu próximo Pense agora consigo Quem é o seu próximo Nesse momento O meu próximo É você Nesse momento O seu próximo É você O que está perto De você Mas eu quero dizer Para você Que daqui a pouco Você vai sair Dessas portas Para fora Talvez você Tenha dado Hoje O dia todo Eu quero te perguntar Nessa noite O que você Tem visto Diante de seus olhos Esse dia Irmãos Quando Jesus Fala Que o próximo Ele não está dizendo Irmãos Ele não está referindo Nenhuma religião Ele não está referindo Não Família E amigos Não Aqui a palavra Está falando De um próximo E próximo É aquele que está Perto de você É aquele que está Diante Dos seus olhos Ao longe Seus olhos Alcança Aleluia Irmãos Essa mensagem É só para dar uma aquecida No amor Em nossos corações Porque por se multiplicar A iniquidade O amor De muitos Estais Que ânimos Mateus 24 Versículo 13 12 12 Então O nosso próximo São todos aqueles Que estão em nossa volta Assim como Esse homem Que caiu Na mão Dos assaltantes Ele foi assaltado Ele foi Ali Mofetado Eles bateram nele Tiraram as roupas dele Tiraram tudo dele Deixou ele ferido Deixou ele quase morto Aleluia Aleluia Santo É o nosso Deus O meu próximo É qualquer pessoa Que está Perto E que necessita De ajuda Aleluia Quando eu te perguntei Para você Falar Para a pessoa Próxima De você Você é o meu próximo Irmãos Quando Jesus Fala A gente Próxima É muito Mais além Do que nós Pensamos É muito mais Além Do que nós Vivemos Eu quero dizer Para você Que as vezes Nós entramos E saímos Aqui na casa Do Senhor E as vezes Nós não perguntamos Os nossos irmãos Como você está Como foi o seu dia Hoje Como você passou O dia hoje Irmãos O teu próximo Está ferido Como esse homem O teu próximo Talvez está necessitando De ajuda Como esse homem O teu próximo Está necessitando Talvez De uma oração De um abraço De um carinho O teu próximo É aquele que está Perto de você Mas a questão Não é você saber Que aquele que está Perto de você É o teu próximo Não Não é isso Quando Jesus fala Quem é o teu próximo Quando aquele homem Pergunta para Jesus Quem é o meu próximo E que Jesus Começa a mostrar Para ele Essa passagem Ele está referido De amor Aleluia Quando a Bíblia fala A respeito De amar o próximo A Bíblia fala No primeiro João Capítulo 5 Se me fala Nemora Que Deus É amor Que Deus É amor Irmãos E o segundo O segundo Maior Mandamento Da Bíblia É amar o próximo Como ativismo Glória Para Deus Amém Às vezes O teu próximo Está ferido Do seu lado Não ferida Expostas Não Mas talvez Ferida Por dentro Talvez Necessitando De uma praça Necessitando De um carinho E você não pergunta E aí Como está A Bíblia Contar a vida Sentar no cantinho Conversar com a pessoa Irmãos Aleluia Quem é o teu próximo Quem é o nosso próximo Não é simplesmente Saber Que é a pessoa Do seu lado Não Mas é amar ela Como a ti mesmo E amar a nós Mesmo É ser curado É ser sarado É ser respondido É ser transformado É ser curado Não tem como Havê cura Se não haver Abói Em nós Mesmo Aleluia Se amar o próximo É amar a ti mesmo Então nós estamos Ruindo Nós não amamos A nós mesmos Nós não estamos Importando com amor Por isso que eu disse Eu gostaria Que colocasse para nós Mateus 24 Versículo 12 Fazendo um favor Mateus capítulo 24 Versículo 12 Aleluia Aleluia Olha o que diz Devido ao aumento Da maldade O amor De muito Escará Quando a palavra Fala de amor Quando a palavra Fala De amar O próximo Ela está Referindo a nós O nosso próprio Deus em nós Se Deus É amor Ele habita em nós Então Em nós Amor Em nós Amor Amor Só que nós Não geramos Esse escuto De amor Irmãos Nós estamos Talvez Me desculpa Mas Talvez é difícil É muito De ouvir Assim Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Talvez é difícil De ouvir A mensagem Assim Mas é só Para nós Entender Que nós Estamos Uma régua Afinal Não tem Como esconder O que a Bíblia Diz Que vai Acontecer Mateus 24 Nos primeiros Reciclos Jesus Começa A falar De coisas Terrenas Que iriam Acontecer Fala De fome De peste De morte Fala De nação Para nação Reino Para reino Pais Para filho Fala De muitas Coisas Terríveis Por isso Que eu gostaria Que você Refrentize Nessa noite De quem É o teu próximo Irmãos Isso aqui Essa mensagem É só Para nos fazer Mais fortes É só Para aumentar O nosso amor Não pense ao contrário Não Não leve Essa palavra De uma forma Ao contrário Como se tivesse Perido Não É para nos curar É para que nós Venhamos a amar Uns aos outros Mais e mais Porque talvez A pessoa Está do seu lado Ela está ferida Ela está sofrendo Talvez ela não quer Ajuda em dinheiro Não Talvez ela Que somente Uma praça Uma vez Em uma aula No seminário Se não me falam Agora Da Nath Se não me falam Agora Onde Eles fizeram Um trabalho De Das pessoas Escolhesse alguém E dasse alguma coisa Ali Abençoasse alguém E E ali Escolhesse uma pessoa Ali no seminário E dasse Ajudasse Após um abraço Alguma coisa Dasse um presente Qualquer que Deus Colocasse no coração E Ela falou Que tinha uma menina Que Que Estava sentada E Veio E falou com ela Que Abenço Dasse alguma coisa Que gostaria Que ela recebesse E ela falou Nath Eu vou te dar Uma coisa Que eu gostaria Muito De receber E há muito tempo Eu não recebo E ela Deu um abraço Hein irmão? Aleluia Será que é difícil Dar um abraço Irmão? Ei Irmã 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 Será que é difícil Irmão Dar um abraço Irmão? A pandemia Passou Irmãos Aleluia Jesus Temos revelado Coisas novas Jesus Quer operar Milagres Nosso bem Jesus Quer transformar A vida Jesus Quer curar Vidas Jesus Quer nos usar Mas como Ele vai nos usar Se nós Temos medo De chegar E dar um abraço Na pessoa Falendo Luiz Glória a Deus Santo é o nosso Deus Quem é o teu próximo? Nós precisamos amar uns Aos outros mais Nós precisamos Deixar que esse amor De Deus em nós Gera filhos Filhos de amor Gera frutos De amor Aleluia Esse homem Esse homem Ele queria saber De Jesus Quem era o seu próximo E Jesus Começou a falar Dele a respeito De um defeito Que desceu Pelo caminho E vindo um homem lá Feliz Num Todo ali Quase morto Ele Desviado Para o outro lado Aleluia O sacerdote Também fez A mesma coisa Eu queria Que você parasse Para pensar No seu dia a dia Será que não Vemos pessoas assim Todos os dias Será que isso Também Também Pode estar acontecendo Talvez Dentro da igreja Pessoas Talvez Feridas Contendo Precisando De ajuda A questão Irmão Não é saber Quem é o teu próximo Não 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 é isso Não é isso Que Jesus Quer dizer Para ele Não Coloca para nós Mateus Lucas 6 27 Jesus Nos manda Amar até O nosso Filho Lucas 6 27 Mas eu digo A vocês Que estão Me ouvindo Amem os seus Inimigos Façam bem Os que odeiam Talvez O que impede Nos de amar O nosso próximo É saber Que aquela pessoa Que está ferida Talvez É o nosso inimigo Talvez O que impede Nos de amar O nosso próximo É saber Que aquela pessoa Que está ali Ferida na rua Não é um dos Dentro da igreja Quando Jesus Fala de amar O próximo Ele não está Referindo A um templo Não Ele não está Referindo Em religião Não Ele está Referindo De amor De amar De cuidar De ajudar Ele está Referindo Todos Em sua Volta Se o próprio Jesus diz Mas eu digo A vocês Que estão Me ouvindo Amem os seus Inimigos E faço Bem Os Que odeio Quanto mais Os nossos Irmãos Irmãos Quando nós Deixa de amar O nosso irmão Nós cometemos Pecado Quando nós Deixa de amar O nosso irmão É porque não Há luz em nós Atreve em nós Há luz Primeira João Góes Nove Há luz Quem afirma Está na luz Mas odeia O seu irmão Continua em trevas A questão Não é saber Que você É meu irmão E nem saber Que você É o meu Próximo Não É eu Cumprir Aquilo que Deus Me designou Que é Amar o próximo Irmãos Deus nos chamou Para cuidar Uns dos outros Deus nos chamou Para amar Uns dos outros Como nós Vamos Enfrentar Os momentos Difícil Ei Nós somos Irmãos Mas nós Não sabemos Nada Do outro Nós somos De Cristo Mas parece Que não há Verdade Em nós Irmãos Nós não podemos Viver assim Nós conhecemos A palavra Se nós conhecemos O amor de Deus E se Ele Sai em nós Nós temos Que expor Esse amor Amando uns Aos outros Cuidando uns Dos outros Então Amar o próximo Não é o que nós Dizemos E nós Precisamos Exercer Esse amor de Deus Irmãos Que está em nós Nós precisamos Exercitar Esse amor Talvez eu não tenha Condições de te ajudar Mas eu acredito Que o meu abraço Vai te ajudar Talvez Uma palavra De ângulo Talvez Uma oração Meu irmão Eu vou tirar Essa semana Para parar Para você Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quando Jesus Fala de amor De amar O próximo Ele fala De comunhão Quando falamos De igreja Irmãos Igreja É um corpo Completo O braço Não está Fora do corpo Não São todos Os membros Juntos Se um Sofrer Então O outro Também Sofre Se um Tem necessidade O outro Também Tem Nós Precisamos Amar Mais Uns Aos Outros Nós Precisamos Cuidar Mais Uns Aos Outro Aleluia 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 Glória a Deus Você pode Aleluia Aleluia Você pode ter todos os dons Riqueza Mas se não tiver amor Nada é Eu posso pregar Eu posso ter dons De orar Eu posso Ser o que for Eu posso ter muito dinheiro Irmãos Mas se eu não tiver amor Sabe Tudo que nós tem Tudo que nós tem Se nós não amamos Nosso próximo Isso para Deus Não significa nada É como se você não tivesse Nada Coloca para nós Primeira Coríntia Capítulo 13 Versículo Primeiro Fazendo favor Em nome de Jesus Depois você vê Esse capítulo Em termos Onde fala De amor De um verdadeiro amor Primeira Coríntia Capítulo 13 Versículo 1 Aleluia Ainda que eu fale Ainda que eu fale As línguas dos homens E dos anjos Se não tiver amor Serei como o sino Que ressoa Ou como Prata Que retina Irmãos A sua riqueza Os seus dons Não A abertura desse culto Eu me instando Essa palavra aqui Não Titularidade Não Diabo Pastor Isso não significa Nada para Deus Se não tiver amor Se não amar uns aos outros Isso não significa Nada para Deus O título Os dons As riquezas As línguas Profecias Nada diz Não Se você não tiver amor O amor Ele é mais que tudo Por isso Por isso Que é O segundo Maior Mandamento Que é amar O próximo Como a ti mesmo Aleluia Mateus 22 Não, desculpa Mateus 22 Versículo 37 Versículo 39 Mateus Capítulo 22 Versículo 37 Ao Versículo 39 Olha aqui Respondeu Jesus Amo o Senhor Seu Deus De todo o seu coração E de toda a sua alma E de todo o seu entendimento E esse É o primeiro E maior Mandamento E o segundo É semelhante a ele Amo o seu próximo Como a ti mesmo Quando a palavra Fala De ame O seu próximo Como a ti mesmo Ela está revelando Todo o amor de Deus Porque maior do que tudo É o amor de Deus E quando nós Não amamos O nosso próximo É porque nós não temos O amor de Deus Aleluia 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 Irmãos É com esse Acor de Deus Que está em nós Que Deus quer Que nós amemos Uns aos outros Se você não ama O seu irmão Você não te ama Se você não ama O seu irmão Não há amor de Deus Em você Então irmãos Nós precisamos Amar Mais Uns aos outros Cuidar Mais Uns dos outros Não é saber Da vida Do outro Não 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 é isso Não É saber Das necessidades Das dependências Das Saber Das fraquezas Ei irmãos Nós somos Ser humanos Nós somos Independente Nós necessitamos Uns dos outros Mas eu quero dizer Para você Nós só vamos vencer Se nós vivermos Juntos Nós somos um povo Nós somos Uma igreja Nós precisamos Estar Ligando Uns aos outros Como o corpo Em Cristo Para que nós Vencamos E em amor Aleluia 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 Talvez a pessoa Entra aqui E sai E nunca Mais volta Talvez ela Entrou aqui Ferida Talvez ela Precisava Somente De um abraço E nós Como o próximo Dela Não deu Nem a paz Para ela Não deu Nem boa noite Para ela Não quis Nem saber Aleluia Nós precisamos Amar Mais uns Aos outros É isso É isso Que Jesus Quando Jesus Começa a falar Nessa passagem Ele está Referindo O maior Amor do mundo Segundo o maior Amor Ele está falando Dele mesmo Enfim Passando o sacerdote Ali o Levita Desviou do caminho Mas vindo Um samaritano Irmãos Você sabe o que é Levita? O que é um sacerdote? Pessoas Que serviam Pessoas Que tinham Conhecimento Ali Mas desviaram O caminho Só para não Ajudar Aquela pessoa O teu próximo É aquele Que está ferido Diante de ti O teu próximo É aquele Que necessita De ajuda Diante de ti Não é Para você Desviar Aquele não É para você Ajudar A Bíblia Diz Que aquele Samaritano Vim de longe De viagem Quando ele Viu aquele Homem ferido Ele se Desenvolvou Em direção Daquele homem Ali Começou A tratar Aquelas feridas Amigo O fato Que ele jogou Vim E óleo Colocou ele Ali Sobre o seu Animal E colocou Em uma Hospedaria Aleluia A Bíblia Diz Que esse Homem Estava quase Morto Aleluia Irmãos Nós somos O maior Exemplo Das nações Do mundo Só que Às vezes Nós desviamos Do nosso Próximo E o que Diz Não quer Que nós Amemos Uns aos Outros Não deixe O seu Próximo Morrer Uma Começando Estava Quase Morto Não Deus O chamou Como sacerdote Sacerdote Não é O pastor Não Não é O diáculo Sacerdote Não é O que Canta Que não Todos nós Somos Sacerdotes Seja Como este Samaritano Seja Como este Samaritano Ajuda Teu Próximo Ame Ao Próximo Como a Ti Mesmo Vamos Cuidar Mais uns Dos Outros Vamos Interessar Mais uns Pelos Outros Jesus Está Voltando Irmãos Aleluia Glória De pé Em nome Jesus Senhor Jesus nos ensina a amar como o Senhor nos amou Senhor deu tudo por nós até a própria vida sem nós perecer nada, Jesus Pai, nós queremos que esse amor gere frutos frutos de amor Pai, nós queremos amar mais os nossos irmãos, o nosso próximo aquele que está necessitado em nossa volta aquele que está próximo de nós nos ensina a amar, Jesus obrigado, Jesus por essa palavra não, ela não é para nos ferir ela é para nos ajudar, nos ensinar a amar mais e mais em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus meu Pai cura meu Pai as feridas talvez esse meu irmão entrou aqui hoje triste e eu como próximo nem quis saber da situação como está a ter Pai curo meu irmão Jesus minha irmã talvez ela entrou com a dor de cabeça talvez ela tem vergonha de pedir uma oração não sei talvez está passando uma situação difícil meu Pai que fique vergonha de pedir ajuda e eu como próximo nem pergunter como está a situação dela nos abraça nessa noite Jesus Espírito Santo oh aleluia nos abraça nos cura nos transforma e que essa tua palavra gere em nós amor aleluia e que esse amor gere frutos e amor aleluia que a partir de hoje Pai nós venhamos amar mais o nosso pastor que nós venhamos amar mais as nossas lideranças que nós venhamos amar mais meu Pai os diários aqueles que servem que nós venhamos amar mais meu Pai uns aos outros em nome de Jesus levanta sua mão para o céu Jesus que nenhum sai daqui sem a tua bênção Pai se entrou com dor que sai curado se entrou triste que sai alérgico que entrou ferido que sai sarado se entrou com algum problema Pai não tem problema com o Senhor Pai em nome de Jesus o Senhor Pai pega pela mão cada um aqui em nome do Senhor Jesus e encha todos Pai até as crianças do teu amor e resplandeça a tua luz subir cada um e que cada um saia daqui cheios cheios da bênção do Senhor porque o Senhor é bênção o Senhor é tudo Jesus nós somos mais do que vencedores no teu nome oh aleluia nós somos mais do que vencedores no nome de Jesus você é mais do que vencedor você não é um derrubado nada pode te parar nada pode te destruir porque maior é aquele que te toma pela mão maior é aquele que te guia aleluia Pai abençoe por completo Senhor por completo abençoe todas as nossas vidas saia todas Pai que haja saúde em todas as nossas vidas espiritual física familiar sentimental em nome do Senhor Jesus toma posse em nome de Jesus Pai abençoe e leve em paz cada um em nome de Jesus que Deus te abençoe e vá em paz em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aplausos Aleluia Aplausos Aplausos Obrigado. Obrigado.